A médica picada por uma cobra em uma cachoeira foi transferida de avião na quinta-feira do complexo hospitalar de Cuiabá para o hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Apesar de ainda estar internada, ela se recupera bem dos ferimentos. Luiz Vieira traz os detalhes. Vamos ver. A médica picada por uma cobra jararaca continua internada em unidade de terapia intensiva. Daiane Salgo foi transferida de avião de Cuiabá para São Paulo. De acordo com a família, a transferência foi feita porque os leitos dos hospitais de Cuiabá estão lotados e os médicos especialistas sobrecarregados por causa da pandemia. O acidente aconteceu no dia 30 de agosto na Cachoeira da Serra Azul, região de Nobres, interior de Mato Grosso. A médica saiu para o passeio com alguns amigos. Ela estava em uma boia debaixo da cachoeira quando foi surpreendida pela cobra que teria descido junto com a queda d'água. O vídeo mostra o momento em que ela é picada. Os amigos se assustam com os gritos. Daiane foi atingida no pescoço e no braço. Após o ocorrido, ela foi socorrida às pressas a um hospital de Cuiabá. Ficou internada na UTI desde então. A transferência para São Paulo aconteceu na quinta-feira, dia 3 deste mês. Ela passou por cirurgias. Chegou a ter 70% das vias aéreas comprometidas devido às inflamações causadas pelo veneno da serpente. A família temia o agravamento do quadro de saúde. Ao passar por exames no hospital em São Paulo, mais um agravante. Daiane foi diagnosticada com Covid-19. Apesar disso, de acordo com a família, ela responde bem ao tratamento. Foi feito o exame que chegou aqui, ela foi feito todo o exame, inclusive do Covid. Aí deu Covid, que ela está com Covid. Mas está tudo certinho assim, não está dando alteração nenhuma. E o Covid, graças a Deus, está tendo febre. Nem Deus vai deixar de ter febre. A médica ainda deve passar por cirurgia no braço. Mas um vídeo publicado pela irmã dela nas redes sociais já traz boas notícias a quem está torcendo pela recuperação. Ela aparece acordada e sorrindo na cama do hospital. Hoje ela foi para o quarto intensivo, agora de tarde. E ainda está usando a traca, né? Porque ainda tirou a sonda, graças a Deus. E esperança no braço, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.